Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa série de Crusader Kings 3, aqui com o meu amigo Void. E aí, Void? Bora lá. É o Void ou um golfinho? O que é isso? É... técnicas militares. Justo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou adicionar um Relipoint ali e deletar o outro. Para as tropas saírem tudo mais próximo lá do cara que eu vou declarar a guerra agora. Sim. Inclusive, isso é uma vantagem, Amundas, que eu achei bem legal. Não sei se a dois era um saco, você tá com esse Império Enor. Levanta, declara a guerra, levanta as tropas, espera dois anos pra juntar. Vai lá, termina a guerrinha, baixa as tropas. Aí faz tudo de novo. Agora dá três pulinho, né? Tipo isso. Tá, eu tava lá com... Na outra série com o Inglaterra, tipo, eles começam, assim, demoram um pouco mais. Mas eles chegam em Portugal pelo Relipoint. Ainda bem. Pelo Relipoint você consegue coisar lá em Portugal? Sim. Demora um pouco mais, acho que um ou dois meses, mas... Chega. Cara, eu... É, pronto. Deixa eu ficar com os títulos de... Você fica com qual Map Mode aí, aberto, só pra eu ter... É, um padrão mesmo, o E. O E? Eu tô com dificuldades aqui, porque eu tô dando... A minha diferença de zoom in, zoom out, hoje tá zoada, sei lá. Não sei. Enfim. Let's go, baby. Bruxaria. Exatamente isso que eu tava falando. Deixa eu fazer... Seja aqui onde eu preciso fazer. É, beleza, ok. Vou despausar, beleza? Bora. Aparentemente isso é um monte de propósito de casamento que eu acho que eu fiz em off. Deixa eu pegar um cara aqui que tá em Military Engineering. Engineering, melhor dizendo. Vou fazer Cisnele primeiro. Depois eu... Acabei de dar uma cumba em tempo real acontecendo, hein? O que que rolou, hein? Chamei um médico. Aí eu fui recrutar a primeira opção. Tava, acho que com 60. Aí eu vi... Enquanto tá com o mouse em cima, eu vou mudar pra 80. Falei... Ô, vó, Andy, pausa aí um pouquinho. Só um segundo, só um segundo. Vou despausar aqui também. Pronto. Não vou contar nada, não. É uma coisa que você tem que ver também, que além dos caras estarem endividados... Eu não sei se o exército deles também é de Elite, não sei. Eu acho que é fodão também, não é? Pior que o exército dele é de Elite. Ah, não. Vou precisar de ajuda. Ele tá em duas guerras. Esse cara tá em duas guerras? Ele tá em duas guerras. Boa, boa, boa. Dependendo do Sneak aí da Cisweapon... Terminando de ver o que bateu nele. Na real, minha Cis, minha Cis ali tá bem rápida. Sim, eu tô vendo. Cisweapons é vida. É vida. Tá até pensando em fazer uma build assim que você nem luta, né? Você fala, ah, bota aqui que você tem. Então, eu tenho cinco retinos de Cisweapon, nível máximo. Eu tenho a construção do caud mais Cis time. Eu chego no negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, acabou. É, não. O pior é que dá pra fazer um esquema assim mesmo. Tipo, inclusive eu estou pensando também em colocar outra Cisweapon aqui, na real. Olha lá a Cis dele no meu negócio. Lá, 20 dias. Invalidate o quê? Que porra é essa? O que que rolou? Alguma guerra do Otávio foi invalidada. Não sei se o cara morreu. Sei lá que merda que foi. Ah, foi a guerra do Imperador Bizantino. Despota of whatever. O que que você quer, meu querido? Você é quem? Quem que é você? Good things about them. O que que você quer? Deixa eu ver. Kingdom de Hellas. Pra fazer isso eu preciso de gold. Tem um cara que achou interessante ficar mandando carta pra mim. Um cagã. Que porra é essa que já aconteceu com você? Ah, come ele. Vou querer não. O cara é preguiçoso. Deixa eu pegar só os 150 ali e boa. Ô louco. Inclusive, dessa vez casaram. É bom, é outra data, né? Mas tem que ficar de olho nos cagão. Porque na minha outra play ali eu estava vendo que o Mania comeu ali metade dessa área aí dos mongóis. Está bem gigante. Tinha 12 mil tropas. Divertido. Wade, me lembra uma coisa aqui. Qual que é a parte ruim mesmo de você receber siege? Tipo, tinha um negócio lá que ia diminuir e tal. O que que era? Era o controle? Era o controle, né? É, o controle todo da região vai pro inferno. Mesmo sendo na minha capitão. Por que que esse cara tem 1200 exércitos, Wade? Que eu já ganhei. Enforce damage. Enforce damage. Tchau. Pronto. É isso. Ahn... Ahn... Well, focus... Ahn... Ahn... Deixa eu ver como é que está o controle aqui dos meus negócios. Conselho. Controle. Uau! Está péssimo. Bonito, pô. Tá muito ruim mesmo. Pelo menos o Belmarch é um monstro. Tô louco. Maldade disso aí. Ah é, agora que eu lembrei a gente fazer, eu vou mudar o meu título aqui pra... Ducado de Esparta. Vamos ver se vai mudar. Tô de olho aqui. Acaia. Vamos ver. Name... Esparta. Retil Spartan. Ename. Isso é da hora. Mudou. Ah lá. Vou transformar também o reino de Esparta. Pronto. Que da hora. Muito da hora. Ahn... O que que eu tô fazendo aqui? Um templo? Conseguiu... Ah, aparentemente eu tô conseguindo fazer amizade com a Bavaria, hein? Amiga mais que tá pouco. Achei as drogas, tá caro. O que que você quer? Unworldly Peacent. Não, é... Não fica com um arrogante, não. Ou com um passionante. Putz, o que que é pior? Nossa, arrogante é muito ruim. Tem que ver também na questão de como você vai agir com o personagem. Por exemplo, fazer o cara de intriga. E o cara é justo, tudo que você fizer vai dar estresse. Espera aí um pouquinho. Eu posso ganhar 30 de stress? Ah, eu não consigo ver. O que que Callous faz? É... É... É bugado a interface. Então... Rapizão, pausa aí. E tem... Eu não sei se você pode apertar ESC. Opções. Settings. Aí tem lá no game. Tooltip Mode. Tem um modo Action Lock. Settings. Game. Tooltip Mode. Action Lock. Ok. Aí você pode travar a Tooltip para não ficar sumindo quando você vai botar o mouse. Como que eu travo? O que que eu aperto? Botou no meio do mouse. Ah! Aham. Facilitou minha vida também. Tinha um monte de coisa que não dá nem para saber o que fazia. É... Callous, na real, é muito bom porque dá Dread. Dá... Menos Tirania. Dá menos Dread Decay. É bom. Só que é tenta de estresse. É... É... Pra você... Sempre pra você mudar, né... A direção da educação do filho, você vai... Gastar estresse. É a primeira opção ou estresse. Não é. Foi. Vamos lá. E se eu posso... Pedir resgate pra alguém? Oh, rapaz. Duzentão, afim... Bom... Vou pedir o resgate antes que o cara termine a guerra. Ele não vai conseguir pagar os duzentos, mas... Tá valendo. Então vai que solta aqui, né? Deixa eu só te comentar uma coisa. Não faz sentido nenhum. Porque eu sou... Eu não sou tão bom de intriga e... E o meu filho tá virando o rei da intriga. Meu filho não. Meu neto, no caso, né? Maca, você nem sempre tem controle sobre a direção que seus filhos tomam na vida. Tipo isso. Cara, 102 do Kata é demais. Vovô, eu declaro o cara aqui. O pai é justo, querendo fazer um filho honesto e tal. Chega lá, o que o filho quer saber? Sedução e tortura. Aí, ó. Sedução e tortura. E é isso. Laysal Arms. Dispausa, que é nóis. Dispausa mais, tá pouco. Seu herdeiro é... Ah, foi pro neto, né? Não foi pro neto, atendi. Eu fiquei procurando o recado desse herdeiro. Ah, é verdade. O neto é um gênio. Óbvio. Genão. Casado com a geninha. Daí vai virar seu o quê, hein? Imbeciou, óbvio, né? Pera, cadê? Eu não tava prometido? Por que que não tá ali com a minha esposa mais? Vai ver, morreu. Ah, não. Já tá ali, ó. Arrange a marriage for... Não? What the fuck? Pera aí, não, Void. Pera aí, pera aí. Tem uma coisa muito errada aqui. Eu não tinha achado a... Era quick aqui? Não, não era. Era uma gênio também. Não era? Deve ter morrido. Ele não tá aí, deve ter morrido. Morreu. Como ele? Que que é isso? Não sei o que que... Pra aí, hein? É... Eu acho que é o bonitinho aí. Tem o bonito e tem o bonitão. Da hora. Vou casar com uma quick aqui mesmo e boa. Assim que eu achar ela de novo. Porque eu passei e perdi ela. Quick. Ok. É isso. Vou despausar, tá? Tá bom. Eu vou parar de pausar. Eu juro. Eu acho. Eu juro, eu acho. Uma coisa. Declare war. Caso belinha... Tá, não dá. Tem alguma claim? Top. Ah, até se tem um conde do seu lado, que eu acho que é parte do seu reino. Acho que você pode até declarar a guerra direto ali. Não pode? Conde do meu lado, que faz parte do meu reino. Você fala na Bulgária? Não, do seu ladinho aqui, entre nós. Esse... Não, esse cara tá abaixo de mim. Onde? Tá, é. Tá, não. Qual cara? Hum... Tá entre nós aqui. Ah, a Etólia. Tá, entendi. Eu não posso declarar nele. Eu deveria estar justificando nele. Isso aí faz parte do meu império. Será que esse cara... Eu acho que eu perdi esse título aí. Isso aí era meu? Lembro ou não? Vamos fabricar, hein? É, meu querido. Sorry, mas a minha CIDA é mais rápida. O cara leva 18 dias pra fazer CIDA e eu já terminei a minha. O que é isso? Oh, caramba. Eu peguei só aquilo ali. Tá de brincadeira. Eu tava vendo aquilo ali. Ah, aí tá de zoeira. Ué, qual o erro? Não é isso, não? Não é não. Tá errado. Tá tudo errado. Eu tava vendo aqui do Ducato de Atenas e de repente... Ah, revolta. Camponeses, 300 maluco. Fala, véi. Vocês não tem mais o que fazer, não? Cadê sua mãe? Cara, Condesa Eusebio já tá querendo virar minha vassala. Ela me odeia. Indugente, contente, craven e cínica. Chega aí, Condesa. Tô recrutando aqui o líder dos camponeses, hein? O cara veio com 16 de proeza? A mulher veio como minha vassala e já me odeia. Legal. É, tá bom. Você viu que emendou ali a parte da Bulgária? Deixa eu ver. Nossa, que border guard lindo. É. Amizade. O que eu ia pegar aqui mesmo, que eu tava fazendo diplomático? Você lembra? Era o negócio das alianças, não? Não, não era, não. Era outra coisa, não era? Nem ideia. Acho que era oferecer vassalagem, não era? Não, 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 não. Era o negócio de declarar guerra no... Quando, tipo, fazer de jure de duque. Ah, pera. Eu acho que não é de jure. Acho que é pra formar a docado que não existe. É, tá ali, ó. Do Cal Conquer Scalse Bell. Era isso aqui, eu acho. E tem Force Vassalization também. É, vamos por aqui, com certeza. Deixa eu ver com o seu... Fabricar a claim ali em cima. Apesar que se eu fizer, é verdade. Ah, é, né? É, fazer o Ducato não significa nada, né? A gente não tem a conquista. Ele fala, ah, vou fazer o Ducato. Não adianta, é só gastar dinheiro a tua. Poderia fazer o Reino, mas assim, eu não sei se tem muita vantagem, além de prestígio. Eu preciso de um Spymaster decente que goste de mim. A maior vantagem de formar o Reino é que não vai separar tão fácil. Quebrar em 30 mil partes. O Império Bizantino tá brigando lá em Portugal. O cara tá em Portugal, bicho. É, beijão cuca de conte de Porto. Tá bom, né? Vai lá, Bizantino. Força na peruca. Onde eu vejo? Tá, eu vou fabricar, Cleide. Eu vou fechar tudo. Tá aqui. Sai de onde? Sai ali de cima. Os caras me odeiam. Eu deveria ter me movido por traianos aqui. Whatever. Vou melhorar a relação com o meu... Spymaster um pouco melhor. Tipo, o meu Spymaster tem quatro de relação comigo. Ah, inclusive eu esqueci de olhar os traits dele, né? Eu coloquei o cara lá e esqueci de olhar os traits. Vai que ele é aleatório. Nunca deu nada de errado. Tá ótimo. Ele é vingativo. Você acha que dá errado? Tá ótimo. Por que que o Khan continua me mandando carta? Que porra é essa? Tô falando, come. Eu vou pegar uma... Vou pegar 150 de Prestígio. O cara tá me dando Prestígio, eu tô pegando. É isso. Ô, minha filha. Tá, ela faz bagunça. Legal. Sultão do Tulaníde. Posso fazer Guerra Santa com ele. Ele tem 9.500 tropas. Será que tanca? Bora lá, Wack? Como é que é? Batendo o Sultão que tem 9.500 tropas. Easy. Sou muito mais bom que 1.400 aqui. Tem 14.000. Esse. Vamos ne... Ô, o cara da bugada não tem exército nenhum. É, eu não tenho fronteira com ele pra engolir nada aí. Ele tem 400 exércitos só. E ele tem um aliado que tem 100. Não, ô, Void. Respeita eu, tá doido? Pera aí, ué. Respeita nada não. Declarar Guerra pelo Reino. Cara, é muita piedade. É muita piedade pra declarar Guerra pelo Reino. Mas você tem o nível pra declarar Guerra pelo Reino? Não. Aliás, eu não pego nem bocado com esse negócio aí. É, eu acho que é só um paizinho que dá. Dá pra eu transformar meu filho em Humble. Humble é boa, né? Tem que ver. Dá preferência pelo que for prioridade, né? Que for virtude nos ortodoxos, que é mais um de Pite. Justamente pra tentar pegar os reinos e tal. Então, ele pode pegar Honesto também. Mas eu acho que Humble é melhor, né? Depende, é virtude? Eu não lembro. Não. Honesto é virtude, mas... Humble... Fechou. Mas Humble dá meia piedade. É. É que Humble já dá opinião com os vassalos e tudo mais. É bem bom. Sim. Oh, caramba, escolheu sozinho. É! Fiquei olhando, esqueci. Aí chega lá e fala, escolheu o quê? Então, tímido. Eu acho que não escolheu nada, na real. Não, ele sempre escolheu alguma coisa, tem que ver. É, então. Escolheu a opção de não escolher nada. Era a primeira opção. Acho que ele sempre escolhe a primeira opção. E era o quê isso aí? A primeira opção era nada. Tipo, ah, não faz nada. É, eu consigo... Não, eu sei que não, mas... Eu consigo ter que ver as traits dele lá. Eu olhei, não tem nada. Ué? Não tem nada de novo aqui. Ele só manteve a que ele tinha, entendeu? Eu nunca vi assim, bizarro. Eu tô achando... Quer saber um negócio interessante? Ah. Eu poderia requisitar uma claim no seu título e o patriarca daria, porque você tá excomungado aqui, beleza? Não, peraí, amizade. Ah, quer esse reino aí, patriarca? Falou, é seu, vai lá. Só vai, né? Isso. Ó, tem uma mulher aqui, deixa eu ver se eu... Ah, não, peraí, ela é... É cristã de outra denominação, maldita. Cara, eu tô achando que eu vou declarar guerra na Bulgária mesmo, porque tá muito fraco. Ah, eu falei? Come. Eu quero mover o Relipoint pra cá. Pronto, ok. Eu tive a oportunidade de converter para uma heresia. Não, nem a pau. Eu não queria gastar mil cem de piedade, porque perder piedade significa o papa gostar menos da gente. Deixa eu pausar aqui, porque eu vou declarar essa guerra aqui contra Bulgária. Certo. Eu tô procurando aqui os negócios também, deixa eu ver. Cara, apresenta alguma coisa? Blade Master nível 10. Ah, é, pode ser um cavaleiro. Chega aí. Ó, na hora que você quiser despausar, tá à vontade. Ah, vai indo, vai com o pote soltando. Só que agora o Bispo quase não gosta de mim mais, porque eu perdi a minha penagem. Sabia. Ah, quase não gosta, tá valendo ainda. É, mas é, tipo, ele gosta um de mim. Tá ótimo. Perfeito. Isso tá positivo. Antes um do que nada, né? Exatamente. Porra é essa, peraí. Peraí, Void. Coisas ruins acontecendo por aqui. Ah, nunca aconteceu, não. Pera, eu tô juntando o grano aqui parado. Eu acho que eu vou criar um reino em breve. Todo país na facção, o nível de controle vai ser menos de 75 e eu vou ganhar aumento de autonomia por 10 anos. Nem fudendo. Pau em todo mundo. Os PiSans vão começar uma guerra e todo país na facção vai ter um nível de controle mudado e menos de 5. Esquece. O problema é que os caras estão lá embaixo, eu tô fazendo cis de filhos da mãe. Ahn, pior que eles não estão assistindo isso pra mim. Se eles tivessem, eu podia... Será que eu posso, deixa eu ver? Oferecer para juntar-se a guerra. Eu posso me oferecer para juntar a sua PiSans em Revolte? Eu acho que você não perde nada e eu não perco nada. Então, chega aí, é nóis. Não é disso, não. A gente pode tentar fazer umas guerras assim, né? Que aí não perde nada. Tipo, é free aliado. Chega aí que é nóis. Eu já fiz uma PiSan aqui. Não é o bagulhinho aqui do lado. É, eu tô juntando o PiSan aqui. Eu tava pensando, eu acho que eu queria olhar o tucado de alguém dentro do Sacro Impédio. Dos bizantinos aqui. A questão é aonde, quem? Quem que o Patriarca odeia, além de você? Boa pergunta. Menos 29. Eu conseguisse um Muto do Patriarca, seria bom. Um Muto que foi em vento aqui. Vou pensar se dá pra casar com alguém da Bavária. Pronto. Não aceitaria, né? Tá. Vou despausar. Talvez se eu virar rei eu consiga. Ah, você ainda não transformou em rei. Uma coisa que eu notei é que, pelo menos eu tive a impressão aqui, os Guests... O que que aconteceu? Supression. Vou avançá-lo. Mestreward. Ok. Ah, o que que você tá? Scared, love packs, wheezing ass. Você vai morrer. Em outras palavras. Em outras palavras, você vai morrer, meu querido. Foi uma batalha acirrada aqui contra os camponeses de qualidade 1. Foi complicado, hein, Vande? Difícil, hein? Mas a gente conseguiu perseverar aqui. A gente conseguiu vencer por um milagre. E aí, mais uma 6. Deixa eu ver se eu consigo vender gente. A sempre, né? Prisioneiros. Por dinheiro. Pode ser. E aí, rapaz, meu prefeito aqui tá com um perimento infeccionado. Aparentemente, minha médica não é muito boa, não. Antes de eu fazer o título, eu vou fazer um banquete aqui, né? Porque tirar estresse aqui ia ficar foda. Toda vez que você fica subindo estresse, tem as consequências meio ruins. O meu estresse tá em 40. Acho que tá de boa ainda. Cara, minha assiste tá demorando. Faz uma caça quando der aqui. Acho que a gente já baixou uns 30 aí. Vou juntar uma grana aqui primeiro. Depois eu faço isso. E toma cuidado aqui, porque tem alguns exércitos hostis em relação a mim, saca? Sim, sim. Tipo, eu não estou em guerra com eles, mas eles estão hostis comigo. Não sei se eu daria pra atacar esse cara a 1.200, talvez. Declarar a guerra, break. Declarar a guerra vai quebrar a aliança. Ah, ele é meu aliado. É. Bom, eu fiz uma claim no meu aliado. Isso é bom? Hum. Hum. É, porque minha filha é 17 anos. Ah, já casou, maldita. F***. Eigen Islands. Ô, Void, você consegue descobrir onde é a capital da Valáquia? Eu não estou vendo, cara. Nem ideia. Ah, achei. É, a capital da Valáquia acabou de... Os caras estão com uma peace and revolt lá. É, não sei não. Eu ganhei a trade de festeiro. É bom. Antes festeiro do que nunca. Ah, inclusive, deixa eu dar a Enforced Demand ali. Seja preso, maledito. Não, não pega isso aí, não. Isso aí é minha, sim. Ei, sai daí. Tá, subiu um pouco a relação com o Patriarca. Vamos ver se eu consigo roubar a claim aqui de algum grande educado. Seria bonito engolir ele de uma vez, hein? Ô, Void, a única vantagem que tem, então, de não chamar aliado nas guerras é, tipo, não perder prestígio na chamada, né? Porque quando você ganha a guerra, acaba que você não partilha nada, né? Como assim, partilhar? Tipo, no Europa, por exemplo, quando você ganha uma guerra, você lá pede grana, por exemplo, você partilha isso, sacou? Sim. Com os aliados, né? Agora aqui, não, né? Não, mas você partilha um pouquinho de prestígio e vitória, mas não é muita coisa, não. Uhum, entendi. É um 100 dividido pela contribuição. Tô com 1.360 exército contra 453. Será que rola ou não? Sempre. Ah, uma coisa que eu vi, que, nossa, descobri na série O que eu tava vendo. Um, Void, peraí. Hum? Peraí que eu tenho que entender o que esse cara aqui, ele quer... Não, não quero perder Gregorius, não, tá doido? Melhor trade que existe. Ó, perder, não faz diferença, não. Ô, melhor trade que existe, eu quero perder pra Lúcifo. Obviamente, não. Ah, é esse pelo lado bom, vai amar o Fih. Vai amar fazer Fih, é diferente. Exato. Mas, então, eu tava vendo... Ops. Eu tava vendo, aparentemente, tipo, tem a sua dinastia e tem as casas nobres. E a casa nobre, tipo, vamos supor que você dá um condado pro seu filho, um Ducato, sei lá. Ele pode ir lá e criar uma casa nobre diferente, que ainda é parte da sua dinastia, ainda conta, né, pelos bônus e tudo mais. Mas, assim, ele teria o próprio nível de Splendor dele e vai upar as skills dele, acho que coisa do tipo. Ah, não, eu acho que ele ganha Splendor e ele pode upar as skills que vão afetar você também na dinastia e você também upar as skills que afetam ele. São casas diferentes. Então, as duas casas afetam o restante da dinastia, então, por isso que é importante você... Não, não, exército, não vem pra cá, não, pô. Não tem nada que você, bicho. Sai daqui. Tipo, são duas casas diferentes, mas como você é o início da dinastia, você também ganha o negócio. Sim. Inclusive, se você for lá, vamos ver, ó. House Young, lá. Open Dinast... Não, cadê? Membros. Eu acho que tinha um lugar que dá pra ver. Todas as casas que pertencem à dinastia. Mas eu não tô achando. Deixa eu pausar aqui. Pode pausar. Rapidão. Dinastia 3. Ah, é que essa aqui, eu acho que não tem. Essa aqui é só... Mas, por exemplo, lá de Portugal... A casa de Portugal lá, ela já era de uma dinastia antiga, então, assim, tinha várias casas. A maioria tava extinta já. E a minha própria Feministria era gigantesca, assim, com vários braços, repetindo as mesmas pessoas, acho que por causa dessa bagunça. Mas essa aqui eu acho que não tem, não. Isso aqui é. Eu acho que eu não vou achar ninguém que eu posso... Falar, ô, patriarca, me dá uma clean aí. Tem uns... Além de mim? Quase. Além de mim não tem mais ninguém. Não, só tu mesmo. Falando nisso... Será que eu consigo pedir pro patriarca aqui pra ele ficar... Nesse amigo? Mas como é que eu faço isso? Se você pagar indulgência, você não tira isso como um gado? Então, como é que faz isso? Tem que falar com ele aí. Ali a única coisa que eu posso fazer com ele tá com um X, menos 31. Por causa da opinião dele em relação a mim e por causa do sinful trend. Ué, deveria ter. Será que se eu for numa peregrinagem? Mas eu tô com 50 anos, bicho, eu não quero ir não. Tá longe, tô cansado. Tô lá aí pra isso. É, não, não tá rolando não. Vamos extorquir um subject aqui, já que a gente pode fazer isso. É, tem uns que estão bem próximos, tipo 20, assim, sabe? Deixa eu ver o que que rolou. Pira não. Eu posso pegar 145 dinheiro do meu patriarca. Isso não é uma boa coisa. Ah, você perde Pite, muito, mas dá. Não, aqui não fala que eu perco Pite, não. Eu vou ganhar um 20 aqui, o que que esse negócio faz? Menos 15 de opinião com ele, esse é o problema. Ah, tá. Kingdom of Hellas. Bora. Ah, virei um rei, virei um grande déspota. Ok. Vou pegar, porque daí eu dou 50 de dinheiro pra ele, ele fica feliz. Tipo, ele me deu 100, entreguei 50 pra ele, tá tudo muito feliz agora. Stunks. Muito bom. Ah, muito bom. Deixa eu só... Déspota de Esparta, claro. O que que você tá fazendo? Déspota de Esparta. Cara, eu vou ter que fazer Siege em tudo aqui, né? É, vai juntando os Warscords. Normalmente é a capital que mais vale, né? É, mas a capital deles tá em Siege. O que que você quer? Oh, o cara tá me dando outro vassalo, bicho. Esse cara é de onde? Ah, o lugar que eu criei um claim aqui, o cara me passou ele como vassalho. Ele falou, não, ó, pensando bem, então bem, é seu. Tá bom. Obrigado. Eu vou soltar, tá? Vai. Ah, na verdade não. Na verdade tá na hora de encerrar, bicho. Rapidão, eu sou vossa, eu vou declarar a guerra aqui no meu ex, aliado, que aparentemente ele morreu, ficou o Fih, dê. E aí, com a coisa, eu chamo o Aka, é isso aí. Tem que amar o Fih. Pode ser assim, não. Tem que amar o Fih e tem que chamar... Aka, testa aí rapidão. Você pode entrar na minha guerra sem eu te chamar? Deixa eu ver. Eu te dei um Couch Arms, eu gasto 350 de prestígio. Vamos ver. Eu cliquei com o botão direito aqui, não tem opção nenhuma. É isso? Não, tem que tá aí. Eu posso chamar aliados pra guerra. Eu posso demandar pagamento do mail ou whatever. Tá nos aliados, lá tá na diplomacia. Tá nos aliados. Não, porque tipo, eu vou aqui no seu negócio, no seu retrato, clico com o botão direito e não aparece, certo? Aí eu vou ali em Issues. Deixa eu só olhar direitinho pra ter certeza. Senão a galera depois vai falar, ah, podia, você é um animal. Aqui só tá falando que eu posso chamar você pra guerra. O meu tá, ó, chamar pra guerra, oferecer pra se juntar à guerra e pegar uma claim. É, aqui não tem se oferecer, não. Talvez você só pode se oferecer, porque isso aqui é uma guerra santa, né? Mas eu podia entrar no seu componente? É, você podia entrar no componente, isso que não faz muito sentido. Mas não tem, não. Tem. Bom, qualquer jeito, então, próximo vídeo aí. Waka, você está ocupado na guerra? Pior que você está, né? Eu tô fazendo sírio ali. Aliados para a guerra, Déspota Ioannis é você? Aparentemente sim. Conde de Xânia. Não viria nem a pau, não vai lutar contra o próprio herdeiro, faz sentido. E que diacho é você? O cara tem, nossa, um Conde de 1.800 tropas. Só vai, mano. 70 de prestígio pra chamar um cara de 1.800. Tá bom. 70 de prestígio? É, porque ele é um Conde só. Caramba. Tá lindo isso, hein? É o Mega Conde. É o Condão. Isso. É o lente condensado. Pronto. Ah, eu vou me encerrar. Vamos lá, pessoal. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais.